O acordo sobre o nuclear iraniano ainda não está à vista. No dia em que oficialmente terminava o prazo para se alcançar um compromisso, as partes regressaram a Viena. Na manhã desta terça-feira, o secretário de Estado americano, John Kerry, reuniu-se com o homólogo iraniano, Mohamed Javaz Afari, disse que estava na capital austríaca para fechar um acordo e mostrou-se otimista. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, também viajou esta terça-feira para Viena. Os representantes dos restantes países envolvidos nas negociações não têm ainda data marcada para aterrar na cidade dos Habsburgos. Entretanto, a União Europeia prolongou o congelamento de algumas sanções contra o Irão até 7 de julho para dar tempo aos negociadores para alcançar um compromisso final. Mas, como afirma a enviada de Eurónios a Viena, ninguém sabe quando é que as negociações poderão estar concluídas.